A NETV volta amanhã ao meio-dia, uma boa tarde pra você. Ótima tarde, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Fica com o Bob Sport. A NETV, primeira edição. Oferecimento. Musilom agora vem com probiótico Bifidus BL. Pequenas barriguinhas, grande nutrição. Globo Esporte. Oferecimento. Mectronic. Plugues, tomadas e interruptores. Uma marca de Pernambuco que conquistou o Brasil. Olá pessoal, muito boa tarde. Globo Esporte Pernambuco no ar e notícias da Copa do Brasil. O Esporte estreia hoje à noite contra o 4 de julho do Piauí. Jogo que a Globo transmite ao vivo aqui pra você, logo depois do Big Brother Brasil. E olha, o Globo Esporte é marcação em cima do Esporte. Onde tem Pernambuco, você sabe que a gente está lá. E o Esporte não está sozinho. Vamos ver. Em vermelho e preto, os melhores momentos e os piores também do Esporte na Copa do Brasil. E também as lembranças dos dois únicos remanescentes do título de 2008. O Globo Esporte volta já. Pernambuco termina agora. Só lembrando que a Globo transmite 4 de julho em Esporte, às 10 da noite, logo depois do Big Brother Brasil. E amanhã a gente mostra pra você todos os detalhes desse jogão e também de Santa Cruz e Penarol pela Copa do Brasil. Pra você, uma ótima tarde. Obrigado pela audiência. Tchau. Globo Esporte. Oferecimento. Mectronic. Plugues, tomadas e interruptores. Uma marca de Pernambuco que conquistou o Brasil. Jornal Hoje. Oferecimento. Exposente. Os melhores sapatos. Os melhores presentes.